O que é isso? O que você vai pagar depois na cidade para a gente aqui? Raciocina um pouco, vê o que acontece. Pegamos um país destruído, moral, ética, economicamente destruído. Tivemos uma pipoca de uma pandemia pela frente. Eu não tirei emprego de ninguém. O pessoal me cobra aqui a questão de emprego. Quem te mandou ficar em casa e você ficou, acreditou, ficou, perdeu emprego, está na banana agora. Está morrendo muito mais gente de suicídio, por obesidade, de coração. Então o preço está aí. E eu falava lá atrás.